Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A zona de conflito é nossa. Zona de conflito perdida. A zona de conflito é nossa. Zona de conflito perdida. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. O inimigo tomou uma zona de conflito. Acerto limpo. Os sensores de viragem estão nação. Pacote de ajuda em esmeralda. LT do Vant em 50%. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito identificada. A zona de conflito é nossa. Lá vem termita. Espectro inimigo na sua A.O. Inimigo morto. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito contestada. Armadura cinética descarregada. Zona de conflito contestada. Deformação completa. Perdeu. Inimigo abatido. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito contestada. Esse já era. Zona de conflito perdida. Aviso. Vant e inimigo a caminho. Outrider neutralizada. Baixa de Profit. Vant aliado a caminho. Zona de conflito perdida. O relógio da missão parando. Profit apagado. O relógio da missão parando. Unidade de assalto abaixo. Profit apagado. Rog입니다. Volg vemIGHT de conflito. Foramá.